A paz do Senhor irmãos, estamos aqui navegando pelo rio Carusaua, na região de Garapé Mirim, no estado do Pará. Eu sou o pastor Roma Martins, e nós estamos aqui na companhia do pastor Leonardo. E os irmãos da igreja, Assembleia de Deus, estamos fazendo visita, temos visitado algumas famílias aqui na beira do rio. Assembleia de Deus Dessa forma que a gente chega até as famílias ribeirinhas, para estar orando, visitando, convidando para o curso. Obra missionária. Aqui é a floresta amazônica, plena floresta amazônica. E aí